A Polícia Civil de Pato Branco informou a prisão do principal suspeito do duplo homicídio registrado na rua Fernando Ferrari no dia 1º de setembro deste ano em Pato Branco. O filho do casal Henrique de Souza, 24 anos. O rapaz morava com os pais, o casal Rogério Bonese de Souza, 50 anos, e a esposa Marisa Bonese, nesta casa onde foram encontrados mortos no interior da residência. A partir dos primeiros instantes em que se descobriu o bárbaro crime aqui na rua Fernando Ferrari em Pato Branco, a Polícia Civil iniciou as investigações e acabou descobrindo que o principal suspeito do assassinato duplo seria o próprio filho do casal e que ele teria embarcado em um ônibus no terminal rodoviário de Pato Branco com destino a Prudentópolis, aqui no Paraná. A partir daí, em parceria com a Polícia Militar, acabaram efetuando a prisão do suspeito na tarde de sábado, a partir do deferimento do pedido de prisão preventiva feita pela Polícia Civil de Pato Branco. Na última sexta-feira nós concluímos a investigação chegando à autoria do crime. Já desde os primeiros passos na investigação, quando descobrimos os corpos, a nossa principal linha de investigação era o filho como autor e conseguimos concluir que realmente foi ele que praticou esse crime. Pedimos a prisão preventiva, o Poder Judiciário e o Ministério Público foram muito rápidos na análise e na expedição do mandado e no sábado, na verdade, ele foi preso pela Polícia Militar na cidade de Prudentópolis. Ele estava lá em familiares, escondido? Qual era a situação? Acharam ele meio perdido pela zona rural. Doutor, e qual teria sido a motivação desse crime de homem? Olha, segundo os policiais de Prudentópolis nos passaram, o rapaz está bem transtornado, parece que alguns problemas mentais, algo do tipo. Então, nós ainda não interrogamos ele, vamos buscá-lo essa semana para interrogá-lo e saber a sua versão. Mas o que nós temos aqui é provavelmente algum tipo de surto que ele teve. E, doutor, assim, qual é o procedimento, então, para orientar a população? Ele vai ser recambiado para Pato Branco? Uma equipe vai buscá-lo? Como é que vai ser essa situação? Essa situação ainda estamos organizando com o DPEM e a Polícia Civil lá de Prudentópolis, onde ele se encontra preso, para nós trazermos para cá para conseguirmos interrogá-lo. Ainda essa semana, vamos ver se conseguimos fazer esse recambiamento. Mas a investigação está considerando o crime já elucidado? Sim, a autoria está elucidada. O filho teria matado os pais com golpes de um machado que foi recolhido pela Polícia Civil e integra os elementos de prova colhidos no local do crime. O autor teve, antes de sair de casa, o cuidado de lavar o machado utilizado no assassinato dos pais. A polícia acredita que a primeira a ser morta foi a mãe e o pai, assassinado por volta das 18 horas daquele dia, quando chegou em casa do trabalho.